Eu acabei de acordar e vou quebrar o maior mito da odontologia neste momento. Bom, você não precisa de uma escova de dente de 50 reais para poder cuidar do seu sorriso. Uma escova dessa aqui, que deve estar custando menos de 5 reais, resolve o seu problema. Isso é se você não for escovar o dente como se estivesse tirando o limo do rejunte do banheiro. Essa daqui é macia, mas você pode comprar uma regular se você tiver muito problema de sangramento de gengiva. E outra dica, uma escova que está assim, está na hora de trocar, beleza? Mais uma dica, pasta cara não faz diferença. Qualquer pasta de dente serve, pode ser aquela baratinha, desde que você use ela e escove seu dente. Já não sei nem mais qual é essa dica. Agora, se você escova o dente muito forte, você pode usar a sua mão contrária à mão dominante para escovar o dente. Ou seja, se você é destro, pode usar a mão esquerda e vice-versa. Eu não vou ficar escovando o meu dente para vocês verem como é que escova. Mas uma dica muito boa é que se você tem deficiência na sua escovação, coloque um cronômetro. Realmente, coloque o celular para marcar o tempo e escova durante 3 minutos todos os seus dentes. Você vai ver que vai faltar dente para você escovar, porque você deve estar escovando muito rápido os seus dentes. Então, se você seguir o tempo do cronômetro, com certeza você já vai melhorar a sua escovação e muito. Dica de ouro. Se você tem sangramento gengival, escove durante 20 segundos cada conjunto de 2 dentes. 2 dentes, 20 segundos. E assim sucessivamente. Isso vai te ajudar bastante. Não esqueça o fio dental e não esqueça de escovar a língua, que é muito importante para manter um hálito bom e a boca limpa. E lembrando, enxaguante bucal é igual perfume. Se você não tomar banho e passar perfume, você já sabe o que acontece, né? Mande esse vídeo para aquele seu amigo que precisa melhorar a escovação, para melhorar o sorriso dele e o hálito principalmente. Um abraço.